Boca levada na área, pagode da consciência, a senhora é o meu canal do YouTube, programação de verpolis, namorado no Spotify, Instagram, TikTok, sábado novo, pagode da saidinha. E agora, Precida, o que vai dizer para os seus coleguinhas, para os seus companheiros de cela, que não tem mais saidinha? E agora, Precida, o que vai dizer para os seus coleguinhas, para os seus companheiros de cela, que não tem mais saidinha? Tentei, fiz de tudo, o Congresso me todo derrubou, o que dizer para os meus companheiros, que deram salve e me ajudou? Apoiaram na minha campanha, dentro e fora, com muita ajuda, vou correr lá no STF, para ver se eu me livro dessa saia justa, todos eles são meus eleitores, companheiros, parças e várias vidas, eu não posso deixá-los tancados, sem dar um roleiro e quem vê a família, para tomar uma ceba gelada, fazer um assalto, fazer uma festinha, tudo isso em comemoração da saidinha, tudo isso para comemorar a saidinha. E agora, Precida, o que vai dizer para os seus coleguinhas, para os seus companheiros de cela, que não tem mais saídinha, para os seus companheiros de cela, que não tem mais saídinha. Vai perder eleitores, hein? Se lembra que a rapaziada fez o L lá para você, hein? Quando você ganhou, põe uma festa em todos os presídios do Brasil. E agora, mais um L, malandragem.